Ah meu Deus, eu tô rico mesmo, tá vendo? Eu tô rico! Tudo bem? É isso mesmo, eu tô rico, entendeu? Eu tô ricão, aqui ó, tenho anel já com mediano, tô com anelzão cabuloso, tô aqui ó, na moda. Eu vou provar, mano, tá vendo esse anel aqui ó? Ó, 10 doll, véi. 10 doll. Na banquinha da rua ainda. Tem essa camiseta aqui ó. Dinheiros. Muitos. Centavos. Uhul! Esses caras ficam fazendo barulho na rua, mano, tá pedindo pra eu desaparecer, agora tem dinheiro, eu posso? Fala galera, beleza? Aqui quem eu falo é o vídeo, e bem-vindos a esse vídeo aqui, cabuloso mesmo, mais um episódio, terceiro episódio do... Terceiro episódio do... Da fábrica louca, maluca minha, de fazer várias coisas que eu nem sei mais que faz, porque dá dinheiro eu faço, entendeu? Dá dinheiro eu tô fazendo. Então, galera, é o seguinte, eu tô rico, eu já avisei aí no vídeo, que eu falei pra você, como vocês podem ver aí em cima, eu tenho simplesmente... 23 mil reais. É isso aí, esse dinheiro meu aí, eu continuo fazendo dinheiro, eu sempre faço, não vou pegar duas vezes mais ali, bônus, porque eu não preciso de bônus, tô rico. Quem precisa de bônus? Eu não. E a máquina parou aqui. E o comercial, clique to play, não vou clicar, não vou clicar, você não manda em mim, eu tô rico, ninguém manda em mim mais, eu tô rico. Tchau. Sai, pronto. Ah, ok, ganhei 40 mil. Hum, diamante, aí diamante, viu? Tão até dando diamante pra mim de graça, porque eu tô rico. O rico ganha diamante de graça. E como vocês podem ver, eu tenho um trabalhador ali, com o que é o nome dele mesmo, é um trabalhador meu de... Tem muito tempo aí já na empresa, é o corno. Opa! Esse mesmo. Então, é o corno. Esse aqui é o corninho, ele é novo, tá em treinamento, tudo. Então, galera, como vocês viram aqui, eu já adquiri já duas partes da fábrica, eu tô evoluindo ela aos poucos. Tô investindo, né, porque agora eu posso, tô rico, né? Acabou essa piada, velho. Então eu tô investindo já, ganhei um bondo ali, nem vou pegar. E, ó o carro. Trabalha pra mim também, é corno, outro corno. Trabalha pra mim. Vai, aqui eu vou expandir um milhão, agora eu posso pôr mais uma máquina aqui, que eu não... Que eu tenho, com certeza. Lógico que eu tenho, eu tenho dinheiro, eu compro com qualquer máquina que eu quiser. Aqui eu vou evoluir ela pra cinquenta, porque... Porque é investimento aqui comigo mesmo, né? Aí, cabuloso, mano. Então, galera, como vocês podem ver agora, eu tô com um tripé, né? Eu fiquei rico, então eu comprei um tripé aí pra fazer os vídeos agora, tá com mais qualidade pra vocês. Ah, eu ganhei um bônus aqui, ó. Isso mesmo, dá dinheiro, dá dinheiro. Vamos mandar tudo aqui, ó. Mano. Ah, que delícia de dinheiro. Uh! Às vezes eu acho que eu exagero. Aí eu desbloqueei mais uma matéria-prima agora, só que eu nem terminei aquela. Eu tô muito cabuloso, mano. Eu tô mais pra... Eu tô à frente, entendeu? Outro corno trabalhando pra mim. Mas, vamos ver. Eu tô evoluindo aqui, a fábrica, pode ver, eu tenho vinte milhões, eu posso fazer, tipo, o que eu quiser. Eu posso vender os corno, que vai tá tudo bem. Não vai fazer falta, entendeu? Eu preciso dos corno ainda. Por enquanto, né? Ó, três milhões. Aí, ó. Tô evoluindo tudo, cara. Por quê? Porque eu não preciso. Tá tudo fraco. Tá fraco eu não gosto, entendeu? Eu gosto de coisa... Gosto de coisa cabulosa mesmo. Então, vou conseguir... Vou conseguir, não. Eu vou... Eu consegui, eu consigo, né? Mas eu vou aumentar aqui, expandir. Olha que beleza. Agora eu preciso de uma terceira máquina. Olha o outro corno ainda trabalhar pra mim. Ah, ganhei uma máquina nova. Ufa. Pensei que eu não tinha ganhado, porque senão eu ia processar. É o que o Rico faz, o Rico processa. Aqui, ó. Eu posso, entendeu? Fala, corno. Mais um corno ir trabalhar pra mim? Aí, ó. A minha fábrica já tá bombando, já tá bombando. Tem muito dinheiro aqui, ó. Tá caindo dinheiro, ó. Tá caindo dinheiro lá, ó. Lá. Mas então, galera. Como eu disse, eu tô evoluindo a máquina... A máquina aqui, ó. Eu tô evoluindo aqui a fábrica. E, galera, como eu disse, deixa o like aí, porque... Eu não processo vocês também, eu posso, entendeu? Tô podendo. Tô crescendo a fábrica aqui, pra você ver. E eu já liberei o sistema já de reset de venda, que é no banco aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha só. Eu posso vender agora a fábrica assim que eu chego um tanto. E eu dou um reset, só que as máquinas continuam no mesmo nível, tudo. Mas funciona. Ela ajuda muito fazendo isso. E eu vou ver aqui qual é a próxima que eu vou evoluir. Olha, parou aqui. Olha o corno. Não trabalha esse corno. Encaixar o nariz aqui, porque eu posso. Eu não passo vergonha mais. É igual o Silvio Santos, entendeu? Eu tô... Não, tô mais ainda. Eu não preciso passar vergonha. Coisa de pobre não passar vergonha, pelo amor de Deus. É, então. Eu posso evoluir minha máquina agora. Quer ver a máquina? Eu tô pertinho, gente, porque eu sou miopia, entendeu? Dinheiro não tira miopia ainda. Eu vou inventar isso ainda. Mas eu não posso evoluir essa máquina ainda. Então eu vou evoluir a que eu puder aqui. O que eu posso evoluir? Ah, eu não vou evoluir nada. Depois eu evoluo. E eu tenho 59, eu posso pedir mais um... Eu posso contratar mais um corno se eu quiser, mas... É ruim ficar dando dinheiro assim, sabe? É bobeira. Será que dá? Ah, lógico que dá. Eu tenho dinheiro. Pergunta idiota. Tô rico. E aí? Olha só. Que lindo, cara. Então, como eu falei, minha fábrica rende mesmo. Eu tô rico, né? Eu não preciso de nada mais. Agora o negócio evoluiu minha fábrica, mas tá pedindo 8 milhões. Então é só esperar que os cornos me dão dinheiro, né? Porque o trabalho é assim, né? Como a gente sabe, eles se estudam e eu ganho dinheiro, entendeu? É justo, né? Afinal, eles estudaram pra trabalhar e eu tô ganhando dinheiro deles. Eles estão estudando. Ah, lá ele fez... Cadê o corno? Aí, ó. Fez um ano de administração. Trabalhando. E eu tô ganhando. Então, é a vida. Pesado, né? Deixa o like aí. Compartilha, senão eu dou o processo. O que eu posso... Ah, é. Eu ia evoluir a fábrica. Preciso de mais 600 mil. Tá bom. Como eu disse, galera. Eu consigo. Eu vou lá. 10 milhões. Poxa, mano. Não tá tão fácil. O negócio é o seguinte. A gente corre atrás. Os outros fazem pra gente. Mas, então. Eu vou evoluir 125. Agora eu liberei uma coisa que eu queria mostrar pra vocês aí. Que agora eu posso vender a minha fábrica. Eu vou vender ela agora. Uhul! Bum! Aí, mano. Vendi a fábrica agora. Tô resetado. Tá ligado? Aí, outro corno vindo trabalhar pra mim. Esses cornos... Eu falo. Eu dou emprego, assim. Mas os caras são muito barulhentos, sabe? Então, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Que eu tenho que ir lá ganhar dinheiro dos outros, né? Então. É o seguinte, mano. Deixa aí nos comentários aí. Seu currículo pra trabalhar na minha fábrica. Porque eu posso. Entendeu? É, daí você deixa aí no comentário como se fosse um currículo. Não precisa ser grande, não. É só pra dar brincadeira mesmo. Coloca assim a área, carga, essas coisas. Dados que não precisa, entendeu? É só pra fazer graça, entendeu? Deixa aí nos comentários. Eu vou ler no próximo vídeo, no comecinho. Coloca lá. Eu vou ler tudo em vídeo, assim. Vai ficar muito engraçado. É nóis. Beleza? Deixa o like. Se inscreve pra mim. Compartilha pra um amigo seu. E quem sabe que você mostra pra um amigo seu que o seu currículo apareceu aqui no negócio. Eu vou ler tudo. Eu vou postar aqui mesmo no vídeo. Que vocês vão gostar. Tenho certeza. E é isso. Deixa o like, compartilha pro seu amigo aí. E é isso. Faleu, falou. Agora eu vou lá ganhar dinheiro. Gastar aí meu dinheiro. Tudo meu dinheiro que eu ganhei aqui, ó. Tenho 70 mil. Acabei de começar. Recomeçar. Eu tô rico. Não. Que cê fora. Eu vou lá comprar minha limusine aí. Oxi. Eu vou processar esse cara, hein. Mas eu vou lá comprar minha limusine, né. Agora eu vou lá pra mim. Eu vou lá.